Galera, seguinte, mano, voltamos de volta no canal, mano, eu nem sei se eu postei o último vídeo, cara, que a gente acabou fazendo live Bom, gente, seguinte, voltamos de volta, peço desculpa a todo mundo que estava ansioso aí pelo final do jogo, né, só que não Ai, cara, é foda, é foda, eu sei, eu sei, gente, eu sei Circunstância, vai jogando um jogo aqui, outro ali, e depois, né, tá ligado? Aí tá ruim, mas, enfim, mas eu vou falar a verdade, esse jogo já podia ter sido zerado, hein, esses caras estão esticando muito aqui Isso aqui é real, mas, galera, eu não lembro aqui onde eu tinha que ir, não Como, cara, eu não lembro nada do jogo, velho, acho que eu tenho que vir aqui, né, ajude Toshi Toshi Acho que é... pra cá? Não Não sei pra onde eu tenho que ir Não, pera Ahn... barreira espiritual, barreira espiritual Pera, acho que é pra trás aqui Aqui, tá indo pra frente Pra cá Ah, aqui, ó Ah, aqui a gente não tinha ainda, né, mano Loucura Vamos usar máscara aqui, gente E aí, Juninho, eu gostei bastante desse jogo, cara, mas ele é... parece meio vazio, né, pelo que eu lembro que já tava achando ele meio vazio, já tava meio, tipo... pra chegar nos lugares demorando muito, né, mas é... com certeza é um bom jogo, mano Assassin's Creed quando zera? Então, quando der as loucuras assim, a gente fala, porra, que jogo lá, dá vontade, assim, sabe... e hoje deu vontade, eu lembrei assim e falei, ah, é verdade... Agora o Assassin's Creed é foda, porque eu acho que eu não... vai faltar vídeo lá no YouTube, mano, porque eu acho que eu não... que eu não editei, mano, aí eu não sei nem se o arquivo bruto tá no PC ainda, tá? Porque eu tive que fazer umas rapas aí, umas limpas Pode ser que a gente pule algum vídeo lá no YouTube Foda, né, mano, é, mano, é... Muito jogo, né, chumante jogo aí, como... mês de outubro... agora com o mês de novembro as lá e tal, meio fraquinha, né, assim... Aí, pô, devendo, olha aí o Gustavo aí, ó Mandou dois subs de presente aí no chat, que é isso, velho? Valeu, Gustavo, tamo junto E aí, rapaz... Para, por favor... É, acho que vai ter alguma luta aqui, sabe o que é legal? Eu não lembro quase nada do gameplay Ai, velho, como que dava os poderes mesmo? Ah, tinha... tinha bomba... É... mas eu não lembro como que... Acho que é X nesse... Não, Brutal Legends é o que tem mesmo, Anderson, que lá já era Isso aí eu não vou zerar mais, não O jogo ficou muito, muito, muito chato no final Isso aí nem adianta você zoar mais, pá, que isso aí já era, velho Nossa, o jogo ficou horroroso no final, velho, pelo amor de Deus Esqueci como que é bonito, né Você já chegou longe, espírito, cara Mas o que é que você realmente procurou? Onde você está, viu? Onde você está escondido? Onde você está aqui? Eu posso sentir a sua verdadeira intenção. Você pretende cuidar desses espíritos, mas realmente, você só serve a sua própria. Você não pode esconder sua fortaleza de mim. A cadeada dela dissolveu, tipo, que suco na água, resolve tudo. Ainda acho que resta lá uma boa parte. Pai? Pai, onde você está? Eu não posso ficar aqui. Pai, eu quero ir para casa. Ai, que bonitinha, meu Deus! Que malha! Você sabe onde vende cigarro? Não se preocupe. Nós podemos olhar para ele juntos. Esse é o seu pai. Ele não pode ir para casa sem ele. Você pode levar ele para mim? Não. Não! Não, não. No. Não, 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 não. Não tem de volta. Não tem de volta. Você viajou uma grande distância. Próximo não é fácil de perguntar. O espírito de Tosh foi diferente. Mais forte do que outros. Você conseguiu me empurrar de suas lembranças. Tosh. Tosh she wields an untamed power, but that is not why you failed. Corrupt spirits feed on the conflicts within ourselves. My father told me stories of the sacred mountain shrine and its connection to the spirit realm. After I lost him, I set out to find the shrine hoping it would make me a better spirit guide. I've always known he was gone. But I thought if I could help enough spirits find peace he would see me and be proud. many spirit guides have come before you. But they have all failed. Your father will be proud who you've become. Tosh she could not accept the fate of our village. Tosh she could not accept the fate of our village. It seems Tosh she has hidden his relics in the spirit realm. You will need to cross over to search for them. Look for gateways in the village. Dash through them to reach the spirit realm. The shadow of the village. As a weapon as a weapon. As a weapon as a weapon. no... do... do Kenna? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Espero que... Eu acho que eu tenho os arquivos brutos ainda. Ai, cara, eu vacilei bastante, né, esses últimos tempos aí. Deixa eu ver se já... Mas eu acho, com certeza, que eu tenho os arquivos brutos do jogo. Seria antes dessa parte aqui. Se não tiver, se sumiu por algum acaso, aí eu... aí fodeu. Eu acho que nem deve estar na live ainda, porque as lives ficam salvas é... Acho que dois meses. Não, mas não tem mais de dois meses, né? Aí talvez eu possa procurar na uma live aí que tenha a parte, né? Não sei. Mas beleza, então, galera. Ó, medo de tosh, ou medo de tosh? Rependimento de tosh? Ó, tem um que tá aqui perto, ó. Acho que eu já vou naquele lá, então. Peraí, vambora. Eu tô indo no caminho certo? Não. Pra variar, né? Pim, 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 pim. Como que é? Ah, aqui, ó. Legal, né, véi? Olha aí, mano. Então, vamos ver, mano. Vamos zerar. Acho que... Sei lá, né? Não enrolar muito. Bom, mas valeu aí pelo resubir, véi. Tamo junto. Espero que sim, espero que sim. Porque eu acho que esse jogo, ele enrola um pouco, né, mano? Tem hora que, assim, que... Como ele é meio vazio... Aí é foda, tá vendo? Às vezes você cansa um pouco dele, mano. Acho que por isso que acabou... Aí acabou vindo um monte de jogo, né? Aí lascou tudo. Mano, passei retão onde eu queria ir. Ei, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que parte tinha parado antes? Alguém lembra? Cara, eu não lembro. Peraí ter ajudado. Como que eu chego ali, véi? Cara, acho que nem... Será que é por aqui, assim, ó? É, tô achando que sim, hein, mano. Não, pera. Acho que tem um caminho aqui, ó. É, acho que dá pra cair aqui, ó. Mas acho que... Sei lá, véi. Tô perdido. Eu tenho dúvida se tá faltando parte mesmo, viu, gente? Depois eu tenho que olhar lá. Tô indo na palavra de vocês aí, mas... Tenho minhas dúvidas. Voltamos aqui de novo, gente. Então, né? Sei lá. Ai, ai. Eu acho... Talvez a gente tenha que... Viver por esse caminho mesmo aqui. Deja vu! Ah lá, 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 lá. Entendi, véi. Telecena premiada, mano. Meu Deus. Dá pra trocar por... Ovo? Ó. Nossa, cara. Aqui tá bem mais obscuro, né? Olha. Ih. Derrote todos os inimigos sem levar nenhum golpe. Ah, mano. Nem lembro... No play do jogo. Uia. Dash derruba. Não. Já levei golpe, mas aí... Tá continuando o bagulho aqui, né? Como que faz pra quebrar escuro? Ah, droga. Nossa, chegou um espectro aqui, mano. Cara, acho que eu nem vou fazer esse desafio, véi. Vambora. Bom, gente. Vambora. Não morri, né? Só não podia... Não podia tomar nenhum golpe. Tomei golpe aí que nem a Dilma. Ó. Nada a ver. Ai, ai. Por que que eu não paro de ficar pulando, véi? Na moral. Ih, rapaz. Ah, esse bicho aí, ô. Eita. Cara, tinha um... Uma parada pra... Que isso, véi? Que tá fazendo, meu? Cara, ele tá... Mano, ele roubou a minha vida inteira. Mano. Tô ferrado, véi. Eu não lembro... Da maioria dos Garp dela, véi. Se eu cair aqui, eu acho que eu morro, né? Tem como a gente se livrar daquela maldição ali? Pera aí. Acho que não com a flecha. Acho que eu tenho que derrotar os bichos, talvez, né? Isso aqui é foda, né? Vamos ficar um tempo sem jogar. Pra lembrar como que dá o especial aqui do cajado, mano. Ó, do arco aqui, pelo menos eu lembro. Não, não tem como eu fugir disso? Como que eu fujo disso, será? Acho que... Deve ter alguma mecânica que eu não lembro. Que... Acabo... Posso fugir desse treco, mas eu não lembro o quê. Não, o que que é isso? Ai. Ó, o dash não funcionou, né? É, se bem que... Não, acho que funciona, mas eu tenho que ir direto nele. Ai! Viu um Hadouken na cara aqui? É, flechada top também. Funciona. Ai, essa aí é aquela bola que tem que atirar flecha. Ai! Ah, tá. É o X ali, tem que apertar, gente. Aí, o bichão já foi. Tinha um... Eita! Hum! Tinha um da flecha, que era bom pra pegar geral. Que aí o dano ia sendo transferido. Nossa! Ai, caralho! Para com isso! Mano! Olha o que tá sentando o bicho. É, eu tô ferrado, velho. Ah, tinha um bagulho de prender o inimigo também, né? Era top. Ai, eu vou morrer. Beleza! Não era isso que eu queria fazer não, mas tudo bem. É pra ir no inimigo, né? Acho que eles vão zerar tudo, mano. Olha lá. Olha que merda, velho. Para, mano. O dash passou red... Ai, mano. Tô vendo que eu não vou zerar essa porra, não, viu? Tomar no cu, velho. O dash, em vez de pegar no bicho, vai embora, mano. Puta que pariu, viu? Não, pera. Não, mano. Não, não era isso que eu queria fazer. Esqueci como dar a paulada forte aqui no bicho. Ah, essa vez pegou, mas esse dash aí é meio perigoso. Ah, não lembro quase nada do jogo. Ah, não pegou, velho. Ah, arrancou todo o meu life. Já era. Carregar aqui, não. Ah, deixa eu ver aqui qual foi a última vez. Quem jogou. Pô, já fez um monte de salvamento automático. Dia 1º de outubro, mano. Nossa, faz muito tempo. É, acabar desistindo dessa bosta. Tomar no cu, velho. Ai, ai, ai. É que, tipo assim, pra chegar na parte final, você já tá no ritmo do jogo, né? Aqui, como faz mais de um mês aí... Aí, eu faço por tudo, né? Ah, é só o RTX, mano. Vou lembrar logo desse bosta. Vou botar no easy, velho. Só pra zerar o jogo, peraí. Não é não? Tem uma coisa que esse jogo tem, é desafio, né, mano? Ô, saco! Ai, não tô precisando daquela defesa lá, pertinho, tá ligado? Não tem lugar nenhum pra recuperar a vida, não? Ah, tem ali, ó. Aí sim, se tivesse visto antes. Vamos varar todo mundo. Ai, saco! Que chato! Ih, tá bem que vai pra frente o negócio ali. Ai! Cadê? Tinha a bomba... Ah, não! A bombinha? Não lembro. Tinha o especial da bomba que deixava eles meio que câmera lenta, né? Dentro da bolha. Tinha que acertar o bagulho nas costas dele. Mas acho que acabou aqui. Ai, ai. Foda, viu? Eu não lembro. Então, Gabriel, isso aí mesmo. Usar o ar do... Mas não lembro com o sol, peraí. Deixa eu ver. Acho que era... É o lança-bomba. Ah, tá. Nossa, tem que fazer um... Malabares aqui, velho. Pra soltar o negócio. Pronto, gente. A muito custo. Passamos aqui, velho. Eita, nós. Verdade. Na árvore de habilidades mostra os botões mesmo. Verdade. Só que se eu não me engano, acho que não dá pra puxar... O bagulho no meio da treta lá. Deixa eu ver aqui. É. É meio que já tinha visto, né? Mas olha lá. Tem que fazer um combo aqui, tá? Olha lá. Ai, ai. Olha isso, você tem o ponto? Ah, essa bomba explode por conta própria, né? Pode crer. Acho que isso aqui vai ser útil. Na moral. Vambora, gente. Tá. Então, mas o problema é aquilo ali. Achei que derrotando esses inimigos aqui ia rolar ali o bagulho, mas não. Ah, peraí, 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 peraí. Tem uma parada aqui. Não tinha os bichinhos pra... Pra livrar, tipo, a maldição ali, ou não? Tô maluco. Ó, o que tem aqui, ó. Pra liberar. Caraca, tô com bastante bichinho aqui, hein? Tá escuro, né, véi? Ah, eu lembro que esse jogo, ele é um pouquinho escuro mesmo, né? Ó, pegamos coisa lá pra levar pra alguém da vila, né? Tá daqui, será que eu vou pra algum lugar? Achei que daria pra dar o dash no ar, mas pelo jeito não dá, não. Poxa, o que que é isso aqui? Pra levar pra algum lugar? Ué, esse treco é a primeira vez que eu vejo, mano. Alguém sabe pra que que serve? Aqui, ali? Ah, ali, ó. Ah, tipo, sem sair pra um... Sei lá, templo. Aí vai abrir aqui, eu acho. Ué, cadê o negócio, seus vagabundos? Acho que a gente vai ter que levar de pouquinho em pouquinho, né? Eita, déjà vu do Fabrício, arqueiro? Sim, mano. Tá certo, mano. Não dá não, não dá pra ficar esperando, né? Aquela sem defesa aí contra o Zad é foda, mano. Obrigado pelo exub. Nossa, como o Fabrício aí, ó. Já, já, né, colocou o escudão aí, mano. Ele é arqueiro, mas usa escudo contra o... Contra os ADs malvados. Inclusive, podia passar um agora, né? Ó. Só pra lembrar a galera aí, ó. Fica ligeiro, né? Tá, mas aqui ainda tá a pedra, né? O quê? Caraca. Já atravessou o bagulho ali e tinha... Eu acabei de passar, Nath. Você não conseguiu. Nossa, velho. Saiu lá de baixo e veio pra cá, velho. Que loucura. Bom, o importante é que passamos, né? Então, vambora. Eita. Mandar aquele tweet. Estamos ao vivo. Tá faltando alguma coisa, né? Então, vamos lá. Nath queria fazer combo. É verdade, né? Passar logo dois ADs de uma vez, assim. Morreu. Oxe, não pegando esse troço aqui. Ui! Errou. Acertou, miserável. Caralho, não tem fim esses bichos. Eu não coloquei pra ir ali já, mano? Ai! Puto! Ah, mano, que bosta, velho. Da onde tá vindo o bicho? Caralho, que graça ainda. Foi destruída. Onde é que os bichos vêm aqui? Eu já mandei lá, não sei quantas vezes, velho. Ah, acho que eu tenho que tacar coisa, né? Esqueci, velho. Acho que do outro lado eu não fiz isso, será? Não tá no easy, não, moleque. Nunca coloquei no easy, não. Ó, zoei aquela hora lá, mas... Não sei, né? Vai que precisa aí. Aquela parte lá, será que eu não... Agora eu tô encucado, velho. Achei que era só tacar os bichos. Mas não, né? Acho que não, né? Não, pera. Tá sem a corrupção ali agora. Não sei porque eu achei que dava pra ela pular, velho. Acho que eu tô confundindo com algum outro jogo, mano. Que a gente pulava assim, que nem besta, velho. Qual que era? É um jogo recente. A gente simplesmente ia pulando que tá tudo bem, tá ligado? Ah, não. Ah, apareceu lá o treco, ó. Cara, onde que era, mano? Acho que não tem mais, né? Não tem mais, vambora. Sei lá. Eita. Ué, não, acho que foi daqui que eu vi, né? É, foi. Não. Eu fui pra aquele caminho ali. Por esse, né? Ô, louco, tapir. Foi tapeado aí? Clicou... Clicou aí em solteiras a dois quilômetros? Mãe solteiras? Mas troca a senha logo, velho. Nossa, tem um monte de treco, ó. Pra dar flechada ali, ó. Esse aqui eu acho que eu lembro, peraí. Esse aqui eu acho que eu lembro, peraí. Tá de brincadeira, velho. Já era, né? Olha os bichinhos nadando lá no Rio Tietê, tá ligado? Tá ligado? Olha os bichinhos nadando lá no Rio Tietê, tá ligado lá no Rio Tietê, tá ligado lá no Rio Tietê. Vem com o Cad. Ah, acho que eu tenho que ir... Ah, tá. Eu acho que eu entendi. Vou ter que pular lá, né, mano? Ir pulando, pulando, tirando o caminho e pulando. Eu vou esperar voltar aqui. Não sei, Fernando. Espero ter ajudado. Ó. Nossa, podia ter ido, né, mano? Demora pra caramba. Tá ligado. Ih, mas aqui... Ali eu não consigo pular, velho. Eu vou de besta, tá? Mesmo sabendo que não dá tempo. Ih, rapaz, e agora? Cara, isso aqui vai ser muito treta de fazer. Isso aqui vai ser muito treta, mano. Tá, mas acho que eu entendi, mano. Não sei não, Fernando. Esperar explodir aqui, porque aí já carrega o outro. Ah, não, tem que atirar aqui, né? Onde que eu vou? Ah, ali. Não, não. Não, flecha, flecha, flecha. Como que é atirar flecha mesmo? Ai, velho. Cara. Por que que não atirou a flecha, velho? Ela ficou batendo com o bastão, velho. Ai, cacete, viu? De agulha. Ai, ai, ai. Foda, mano. Foda, né? Foda. Foda. Uma porqueria. Ai, podia ter tacado a bomba aqui já, né? É pra ter feito isso de boa, tá ligado? Bom, mas conseguimos. O importante é isso. Ai, caralho. Tem que trazer o negócio aqui, né? É, não sei, não sei. Não sei porque eu não consegui puxar as flechinhas lá. Ih, rapaz. Não consegui bater naquilo. Será que o poderzinho pega? É, desgraça. Aqui dá xizinho, pega. Tá, beleza, gente. Fodeu. Não sei como que eu ataco esses bichos. Não é nada. Pega nele isso ali. Estranho, velho. É que eu já agradeço, gente. Tá, eles me acertam, mas não acerto eles, mano. Eita! Olha o somzinho aí. Nossa, até perdi a concentração. Aí, apertando, botei errado. Tentando lembrar das mecânicas do jogo aqui, mas... Tem que fazer alguma coisa antes. A corrida... Ah, não. A corrida funciona. É que eu não tinha pego aquela hora, velho. Achei que tivesse só atravessado. Bairro, obrigado pelo resub. Obrigado, encurto nada aí, pelo tier 2, mano. Top. Valeu, gente. Valeu, Nath. Já tem mandado. Eu achei que o... Dash não tinha funcionado, mas ele tinha atravessado o bicho. Quer dizer, sei lá. Achei que tinha só passado. Ah, ele fica tangível depois, ó. Ô, desgraça. Ai, é nóis. Ai, é difícil acertar esse dash, mano. Será que eu consigo marcar ele? Ai, apertei, botei errado. Ai, cacete de agulha. Fica... Marca o outro. Obrigado. Deixe o lazarenco, mano. Morre. Ai, ai. Deu, gente. Aê, liberou aqui, mano. Opa, um salve pra Paraíba aí, Fernandão. Tamo junto. Deu bom, gente. Deu bom. Oxa. Ah, tá. Novo chapéu. Máscara pros bichinhos ali. Ups. Vai que dá? É que eu acho que eu não consigo fazer o dash no ar. É, ela não faz, ó. Mas acho que não precisa nem fazer no ar, né? Tá aqui. Ah, acho que as pedrinhas sobem aqui, né? Pera aí. Acho que era só isso, mano. Vambora. Ah, fala sério, moça. Ai, por que que ela não grudou ali, velho? Tá, vambora. Cara, isso é pra chegar no primeiro negócio, né? Ainda tem outros dois, cara. O jogo se arrasta muito. Por isso que enrolando pra caralho também, né? Pelo amor de Deus. Meu Guardiões da Galáxia lá tá mó massa. E depois os caras começaram a arrastar um monte de jogo, mano. Aí lascou tudo, né? Acho que eu tenho que esperar eles levarem, né? E aí, Scamos, tudo bom? Já achei da nova mecânica. Interessante. Ah, esse aqui mesmo que eu queria fazer, ó. Que ele divide as flechas em geral, né? Ué, esse aqui apagou. Será que tem ordem? Pra colocar os negócios? Ou lugar certo? Acho que tem lugar certo, hein, mano. Será que esse aqui, na verdade, é ali? Bom, parece a mesma coisa pra mim. Não, pera. Esse aqui definitivamente a máscara é diferente. Bom. Sei lá, né? Vamos pegar, vamos só trocar então. E ver se dá certo. Ops. É. Foi. Eu acho que foi, né? Já que acendeu. As máscaras eram diferentes mesmo, mas não dava pra ver direito no escuro. Então, parabéns, Scamos. Ih! Nossa, fui ligar a webcam aqui e já me lasquei. Ai. Tive coisa errada. Mas tá bom. Criador de máscaras. Já vi esse golpe no Dark Souls, hein? No maguinho. Ih, lá. Ui! 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 Cadê o Lazarenco? Droga! Droga! E aí? Ui! 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 Ai! Maldito! Caraca! É, já era hippie. Ui! 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 Hum! Isso aqui vem na arenhada. Ui! Ui! É, isso aqui vai ser meio... Vai ser meio tenso. Né? Né? E aí? Aí, Alice. Tudo bom? Ai! Ai, já começou como já. Vou testar um negócio já já, né? Não! Fiz errado já não. Eita! Acertei ele sem querer. Errou! 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 Não! De novo, mano! Muito cedo. Cadê a curinha? Caralho! Para de sumir, velho! Posta! É o quê? Ué! Ah! O Dash podia deixar escapar, né, velho? Não era para isso? Atravessar portal? Legal! Pode atravessar essa barreira aqui também, né, não? Ah! Ah! Que roubado, mano! Como que foge disso? Acho que não pode fugir, né? Tchê! É, mano. Difícil de acertar essa bosta. Vai! Ai, meu Deus! Tira, tira a mira deles. Ah! Muito rápido, velho. Não posso ficar nesse meio aí? Talvez para não tomar aquele golpe. Será que o escudo defende? É, dá uma puta explosão, tchacabum. Cadê ele, mano? Câmera, gira! Pelo amor de Deus. Ah, isso que é foda, mano. Não consigo focar nele, mano. Girar a tempo. Normalmente vai me dar uma espadada nas costas aqui. Eita, cara! Acho que aqui eu tinha que usar um dash, né? Talvez. Ai, ai, ai. E aí, Auron? Boa noite, tudo bom? Tens, tens. Ah, pegou, velho. Ah, pegou, velho. Não pegou. Tomei gostoso agora, hein? Não, depender não dá muito certo, não. É, já era, né, gente? Isso aqui já era. Nossa, esse tá coçando, velho. Ficar parado aqui pra ele dar o golpe logo. Ah, isso é uma bora, né? Pra bater nele e nos bichos juntos, ó. Só que eu tô no foda-se aqui pra morrer logo. Dando puta combo no bicho, tá ligado? Aí é foda, entendeu? Dei até parry. Dei até parry. Ai, ai. Pelo jeito vão ficar aqui um bom tempinho agora, né? Desgraça. Vambora. Ai, susto, mano. Ah, mano. É foda, né? Mata logo, vai. Morrer logo que, né? Tomar dois de cara assim, já... Morte na certa. Deu um ruim já. Hum, 10x é bom mesmo, né? Foda que é difícil de acertar, né? O que é isso? Pegou. Aí, consegui. Pegou nele, pegou nele. Cadê esse pau no cu? Não! Oh, shit. Saber quando que vai explodir o negócio aqui, velho. Então me para assim, né? Não sei. Acho que eu consegui defender, né? Dá um dash, desgraça. Ah, demorou 10 anos para fazer o bagulho, mano. Dá um dash! Meu Deus, mano. Esse jogo tem hora que o bagulho simplesmente não funciona e foda-se, né, mano? Aê! Valeu, Kaus. Aí, deu sorte, mano. É aí que eu já agradeço, gente. Vixe, vagabundo! Vixe, vagabundo! Será que deu um poder novo para nós? Eita, que porra é essa? Oh, valeu, Robertão. Oh, não some não, velho. Tamo junto aí. Valeu, Kaus. O subido Kaus deu sorte, deu sorte. Foi bem na hora. Eita, que porra é essa? Ué, só isso? Então tá bom, né? Então tá bom. E agora? Ah, agora nos outros, né, mano? Nossa, mal rodei. Olha, tá mal longe. Meu Deus, e esse aqui, velho? Não faço nem ideia de como chegar lá, mano. No amor de Toshi. Ó, Tiago, Fih. Quanto tempo, mano. Tá bom. Ah, parado de meditar. Aqui aumentava o life? Era isso? É, é isso mesmo. Muito bom, muito bom. Cara, como que eu vou chegar naquele outro no amor de Toshi lá, velho? Não faço nem ideia, mano. Nice meditação. Top. Ai, 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 ai. Agora vou tentar chegar aqui, né? Como? Não faço ideia. Vou ter que vir pra cá, ó. Eu acho. Tá, mas eu vou ter que pegar um... Logo de viagem rápida lá, velho. Tem, tem. Tem fast travel. Ainda bem, né? Senão ele tá ferrado, velho. Cara. Eu não sei se eu venho... Não, se eu pôr aqui, acho que na árvore sagrada, acho que daqui pra cá, será que eu passo? Eu não sei, tá ligado? Acho que o mais... É, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Se não for, tenta pela árvore sagrada. Pega esse caminho aqui. Pois a primeira esquerda, hein, gente. Não sei, Raico. Espero ter ajudado. Ui, a frutona é gigante, né? Ah, que desafio. Não quero. Não quero fazer. Deixa eu ver aqui como tá... Temos 500 pontos. Liberar mais flecha, né? Fica top. Aí fica top. Ih. Ah, nem ferrando. Que eu acho que libera pelo outro lado. Por que que eu tento uns negócios desses? Ih. É, mano. Eita, nós. Uai, Bruna? Bom dia. Meu Deus. Tá, gente. Acho que eu fiquei preso aqui na água, tá? É isso. Opa. Opa. Ih. Pera aí. Essa foi boa, hein, Bruno? Obrigado, Tiagão. Outro Tiago. Em seguida do outro Tiago, mano. Pois é, mano. Não zeramos o Kena, não, velho. Vacilo mesmo. Vacilo mesmo. Eu não lembro que que... Cara, se eu conseguisse... Quase que ia dar pra mirar a flecha ali, ó. Tá ligado? Não era isso que eu queria fazer, não, mas... Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Top, mano. Vai tirando. Aí teve o Tiago off, aí o Tiago 3, logo em seguida, e a Bruna da Itália aí, ligando o Fusca. Top. Pior que... Eita, mesguice. É que é só isso mesmo? Só pra pegar trequinho? É. Acho que é. Aí, ó. Conseguimos, de algum jeito, chegar aqui, ó. Opa. O que eu tô fazendo, mano? Eita. Morreu tudo. Beleza, gente. Mano, da onde saiu mais bicho, velho? Na miral? Acabou as flechas. Não, beleza, né, mano? Não quer ter fim, então, o bagulho. Tá tranquilo. Por mim, toma aí, velho. Tem no zóio. Mas tem nada nessa casa? Não é possível. Hum. Segui errar, hein? Tem uma parada ali pra gente atirar a flechinha do outro lado. Mas... Não sei se por aqui a gente vai. Dá pra gente escalar nisso aqui, mano. Não. E aí, eu ia pro telhado daquela casa ali. Não sei se ia dar pra entrar depois, tá ligado? Né? Mas, mas... Ih, ferrou. Não, pera. Ferrou, não. Ah, esse aqui dá pra ir pra outro lugar. Ah, eu já vim aqui. Pegou aqui o negócio, pra subir ali, pá. Bem no comecinho do jogo. Caminho do caçador. Eita. Deixa eu ver. Com isso, a gente consegue chegar lá? Espero que sim. Vambora. E aí, Bruno. Conseguiu ligar o Fusca? Eita. Olha que da hora. Porque eu acho que eu tenho que correr aqui, hein? Senão a pedra vai cair tudo na minha cabeça. Ai, ai, ai. Ih. Errou. Errou. Agora vai tomar no peito, ó. Que bom, que bom que ele ligou, ó. Que cor é o Fusca? Só pra curiosidades. Eita. Alguém tomou uma... É, pra dar a flechada, ó. Pra dar a flechada. Será que isso aqui é algum... Tem alguma coisa atrás? Aqui é alguma coisa pra resolver? Ou só uma dica mesmo? Ah, tinha um negócio da máscara lá, né? Como que era, mas... Ih. Nossa, nem lembrava dessa máscara aqui. Que era pra ver, tipo, pontos de interesse. Coisas coletáveis. Hum. Sei lá. Tava escrito interagir se apertasse Y. Sério? Mentira. Isso que é um preto? Ó. É rosa. Nossa, né? Que tem mesmo, velho? Hum. Então, acho que é só isso. Cara, você acredita que eu não vi, mano? Meu Deus, ainda bem que tem vocês aí. Por isso que é melhor fazer em live do que em off, mano. Opa, joga 32. Obrigado aí, mano, pelo resumo. Vem junto. Viram, né, gente? Viu que é bom fazer em live, né? Que eu juro de vocês que eu não vi, não, mano. Ixi, que que é isso aqui? Se eu passar nisso aqui, eu vou explodir, mano? É isso? É, eu tive que ver, né, gente? Eu tive que ver. Eu tive que ver. Eu tive, eu tive. Ah, mas dá pra sair de boa. Ai, ai, ai. Mas é legal. Nice armadilha. Nice armadilha. Nice memories. If only we still had their knowledge. We could make a weapon to defend our home. These tools were hidden for a reason. É, essa aqui. Eu ia falar que tá muito na cara, mas consegui cair mesmo assim. Ai, ai, ai. De propósito, gente, pra desarmar, né? Pra pessoas inocentes não caírem aí depois. Nunca ouvi falar não, Bruna. Eu acho que eu prefiro assim, né? Pelo nome aí. Nem não, viu? Tá, mas estão voltando a impressão minha, gente. Eu não sei se tem que desarmar depois pra passar com isso aqui, ó. Pelo jeito. Esse não vai dar ruim. Ai, ai, ai. Deixa eu ver, ó. Por exemplo, vamos deixar esse aí. Tá, eu tô perdido. Será que é pra lá, mano? Ai, esqueci que ela não dá o dash no ar. Tô acostumado com jogos que tem dash assim. Você pode pular e fazer o dash, né? Mas ela não faz, não. Ah, Bruna. Provavelmente eu vou esquecer. Você tem que mandar no Discord alguma coisa. Mas tem chão de eu esquecer ainda também. É, então. Foda. Tá, gente. Eu não sei o que eu faço aqui. Fudeu. Tem que achar aquela aguinha lá com o bicho lá dos espíritos. Opa, tem um negócio brilhante pra aquele lado lá, ó. Nossa, fiquei olhando o negócio e olhando o que deu. Ah! Voltou as armadilhas tudo ou é impressão minha? Vou mandar lá no Dicas. Não tem um que chama sugestão no Discord? Eu esqueci qual que é o nome da ação. Ali, ó. Aí, ó. Jogou a aguinha, jogou a aguinha. Jogou a aguinha, jogou a aguinha. Mata tudo. Ó o bichão, ó o bichão. Ih, peraí. Ó lá, ó. A armadilha. Quer ver, ó? Vai dar ruim? Não. Tá aqui não. Como que era mesmo? Não, não é aqui, velho. Cara. Peraí, deixa eu ver onde eu tenho que levar esse bicho primeiro. Ai, ai, ai. Mas antes, acho que eu vou... Jogar os bichos ali. Aí, talvez seja pra cá, né? Ó, tem aqui, ó. Será que é aqui? Só aqui? Acabou? Isso aí não, hein? Ó, o final do Ghost eu lembro que era bem legal. Que dava um... Dava a entender que poderia ter uma continuação da hora, né? Olha, eu não lembro direito exatamente o que acontece. Só lembro de ter ficado com esse sentimento de porra, mano. Uma continuação ia ser muito massa. Eu lembro que ia ser legal o Ghost na campanha do Call of Duty. Call of Duty. Ghost. Onde que era mesmo? Pra levar o negócio? Esqueci já. Os guys aqui... Tudo igual, velho. Ô, meu pai. Não consegui dar o dash, tá ligado? Eu esqueci. Pra onde tem que levar o bicho? Aqui. Bichão. Bichão. Vem, velho. Vamos ver se... Quer dizer, eu não sei se é só isso que a gente tem que fazer. Será que não é aqui, velho? Calma aí. Não conta, não. O final aí no Orion. Porque... Né? Nunca se sabe da galera... A galera não jogou, né? Mesmo que você fale aí... Pá! Não vou lembrar, não. Faz muito tempo, né? O Ghost. Faz muito tempo mesmo. Quem quiser saber o final do Call of Duty Ghosts aí, que a gente tá falando... Vai lá no canal, velho. Nossa, jogo antigo assim, por isso mesmo, achei que tava de boa... É, por mais antigo que seja, né, cara? Netão assim também, mas... Né? Não, dá pra pular, sim. Ah... Pra mim, qualquer dia tá bom. Vida desempregada é triste. Que dia você tá desempregado? Pô, virou mod aí. Legal, não atirou a flecha. Eita, não é? Então, onde você quer que eu vá, meu filho? Ué. 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 Ele tava aceso, mas tá que a flecha não adiantou. Aqui tem que ser de frente. É desgraça. E aí, vai ficar dando volta até quando? E aí, rapaz. Vai dar ruim. Mais um boss pra gente apanhar. E esse tem arco. E beleza. Vai que da hora, véi. Vai deixar eu passar de boa? Não, né? Tá aqui que eu faço, gente. Acertei uma flecha. Eita. Ui. Eita. Desmatando a floresta, hein? Cara, isso aqui vai ser chato. Tô até vendo. É difícil. Cara, são poucas oportunidades pra atirar a flechinha. Opa. Vai, 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 vai. Ui. Parece eu não esperava. Vai. Não, especial. Desgraça. Demônio. Hum. Esse não faz ser boa, não. Cadê o bicho? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, droga. Tomei dano. Não. Ai, droga. Não. Ai, gente. Ai. 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 E aí E aí E aí E aí Errou! Será que ela cai na maravilha? Ai cara, eu não quero morrer aqui porque essa luta é meio demorada né, pelo jeito Oh mano, para quieto Ai droga Puta que pariu Ui, caralho que susto Sai de perto Errou Ai meu Deus gente, ai meu Deus Vocês pegam? Ui Ih sumiu, vai cair em cima da minha cabeça Sabia Ai lazarento Ah não Nossa sorte tem um bagulho de life aqui Oxe Ué Tô parado também Se eu conseguir acertar uma bombinha nela, tá bom né Ah, nem foder Não Ai velho Nossa, meu life Agora que eu vi Eu acho que não tem mais como recuperar a life velho Quase certeza Olha que empate Olha que empate Ai velho Ai velho Olha ai ó Ah cara, que saco mano Luta mal demorada mano Mas sabia que era bosta Foda né Foda né Foda né Olha que não tem, como não tem Minion né, não dá pra recuperar o treco lá do poderzinho fácil Olha que ele cai longe assim né Ai bosta Para quieto desgraça Ai mano, muito longe É, mal dá pra bater, velho Ô, bosta Não consigo escapar direito Hum, melhor deixar matar, né, gente, porque esse aqui já era, né Eu vou recuperar um life e ir lá pro final, quando tiver faltando um pouco, provavelmente Vamos ver, né, se vai dar Que porrada Soca especial logo Bodega, velho Ai, mano Que golpe é foda Não se pegou, não, isso aí Ah, arreguei mesmo, arreguei mesmo Foda-se Paciência, não Não tira muito dano da gente, né Cara, nem a questão de apanhar, não, Anderson Isso aqui, com certeza, a gente zera em qualquer dificuldade É questão de chato mesmo Tá chato Muito demorado, velho Por que que não tomou agora, velho Bicho lazarento Caralho, vou acabar morrendo aqui, se eu não tomar cuidado Ai, ai, ai Pronto, já era, velho Ai, ai Pronto, gente, pronto Fácil, né, mano Fácil, tem desafio não Esse jogo, ó Aê, gente Acho que no vídeo nem vai sair, talvez Mas eu coloquei no easy mesmo Coloquei no easy mesmo Pra passar esse boss aqui, velho Ah, sem paciência pra boss demorado, mano Tipo assim, difícil não é Mas é muito demorado, velho Tá ligado Teve ficar acertando flechinha Pro bicho cair Aí sei lá, bater E aí fica desviando de flecha Nossa Não, não pode zerar esse jogo nunca, velho Estão aqui, longa, antes de nosso velho Os ensinamentos de um povo antigo Criado para ajudar a futura geração Entender o balance da natureza Véi, vagabundo Aí sim, mano Meditar gostos Tá, e agora? É, acho que é só eu ir aqui, né? Na verdade, acho que já vai dar pra... Sei lá, o que a gente faz ali Pra atravessar, né? Vambora, mano Caramba, você tá confundindo as paradas, velho Você tá confundindo as paradas, mano Tem nada a ver Bloodborne é... Desafio é legal, pô É um desafio foda pra caralho Tipo, aqui Isso aí só... Só tá chato Esse jogo tá chato já Afinal Tá muito arrastado, entendeu? Aí fica sem paciência Pra boss demorado Tá ligado? Tá querendo comparar com... Souls-like, tá ligado? Dos... Dark Souls Bloodborne, mano Tem nada a ver, mano Lá é um desafio foda Top pra caramba Você sabe que, né? Não é boss chato Você tem que ficar acertando flechinha Correr nele Tá ligado? Já falei já Da animação, Rai Nossa, achei que ia ter um bagulho Pá aí Vambora Tá dando pra ver a constelação Top ali, né? Ih, rapaz Tá, legal E agora? Nossa Olha a turma aqui Hum Ah, tá Entendi As estrelas ali Não estavam à toa, né? Não estavam à toa ali Eita Aí sim Aí eu gostei Aí eu gostei, hein? Já poupou um trabalhão Vambora Que melhoria pra colocar mais uma dessas bolas lá, velho? Pra gente poder tacar em seguida quando erra? Não, não fecha, capim Fechou Uia A diferença entre se sentir desafiado e se sentir perdendo tempo É tipo o penúltimo boss do Guardiões da Galáxia Nossa Aquele penúltimo boss lá foi um saco, né, velho? É, tem hora que os caras forçam a amizade, né, velho? Isso que é foda, mano Ah, como que, tipo Sei lá Quem pensou aqui Achou que ia ser divertido, mano Não é, velho? Nossa, por que que eu fiz isso? Não sei, tá? É Ah, tem mais aqui, ó Cara Sei lá, tô indo ainda Voltei Tá É Consegui errar o bagulho aqui Ai, ai Eu não entendi muito bem o que o jogo quer que eu faça aqui, não Acho que eu tenho que chegar naquele último portal Mas isso aqui não é aquele que tem que arrumar o lado, não, né? Tinha um bagulho assim Mas como que eu fazia pra, tipo, arrumar o lado, né? Não, porque ele sai e divide, né? Então Como que era pra Pegirar mesmo, velho? Não sei se eu tenho que fazer isso Ou não tem nada a ver É Aqui volta pro início, né? Eu juro pra vocês que eu tava colocando o analógico pro lado do portal, mas... Cara, eu não saquei, mano Vamos ver Eu acho que eu tenho que chegar lá Só que, tipo assim, o que tem a ver esse treco aqui? Porque não dá a pena subir nele, né? Ou dá? Ah, acho que dá Não, dá? Acho que dá Pera E se eu for pra... Pra florzinha lá, né? Vamos ver Cadê a florzinha? Acho que é no último, né? Pera aí Aqui, ó Ai, meu Deus Acho que deu tempo Aê Easy Easy Ih, rapaz Error Error Ai, acerto Ai, sério? Oi, eu sou o que eu vi Tomei na cagada, mas tá valendo, né? Agora tem quatro ali Ih Bruno, mas como que você vai embora Se o Fusca não ligar Ah tá, entendi Ué, tem aqui também Ué Nossa, sério que vocês deixaram assim? Será que vai dar certo? Bom, vocês deixaram meio bosta né Na moral Trabalha direito aí gente Beleza Bruno Alô, boa noite Ué Então sabemos que aquilo lá é o três Ah, tem um outro ali ó Do outro lado Deixa eu ver se isso aqui mostra algum pelo menos Ah, esse aqui é o um Aí o três Tá, aí o outro é o dois Ou quatro né Ó Decora aí gente Que eu já esqueci já E aquele é o Calma, esse aqui é o quatro Então Um, dois, três, quatro Seria isso Eu já podia ter atirado dali mesmo né Ô bosta Vamos daqui que eu acho que daqui é mais fácil É, qualquer um né Ó Eita Tá errado Ah não Pera Quatro Acho que é aquele ali Na verdade Errei Pera, 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 pera Eu consegui errar ainda Ai, ai Tá, mas agora Eu acho Eu lembro Vamos lá Porque lá é o um né Aí o dois é esse aqui então Três E quatro Nós Opa Hidratação do Gabriel Ixi, vou ter que pegar mais água É, aproveita Quando Perem hidratação no chat Vocês também tem que beber água Entendeu Isso é pra lembrar todo mundo De beber água Se alguém tiver vendo no YouTube Que eu acho difícil Vai lá Pausa o vídeo aí Dá o like E vai lá beber água Aliás Vocês viram que não vai aparecer Mais o número de dislike Pra Pros viewers Só pro Pro dono do canal agora No YouTube Não sei por que Que eles fizeram isso Sei lá Eu não Eu só vi meio por cima Será que era pra não Ter mais aquele negócio De record De dislike Nos vídeos que a galera Não curte Alguma parada assim Será? Ai O que eu faço agora? Opa Todo mundo hidratado Né, gente Não me entendo direito Com esse jogo Pulo desse jogo Ah, e agora? Ah, abriu Olha eu fazendo merda de novo Ah, mano Ela solta o arco Às vezes E dá esse Bagulho aí Nada a ver, velho Não, apertei o botão Errado de novo Palmas pra mim Agora Por que Que ela solta o arco Quando a gente faz caquinha Aí eu não sei Peguei agora Teve F1 Oxi Teve F1 F1 Vai até amanhã Amanhã vai ter Fórmula 1 aí Com a galera Grande prêmio do Brasil Loucura, loucura Do Caldeirão Ui Molha um pau, hein Vagabundo Ah, tá demorando, hein Chegar no boss now Tá louco Ainda vai ter mais um boss, né Pensou que era hoje Pensou errado Ó Normalmente Antes quando a gente Marcava essas paradas Era de sábado, né Mas sábado Tem uns bagulho lá Do Mira, né Pra gente fazer Expedição com a galera Samurai Bem que eu acho que Como eu tô em outro clã lá Ele não tem que interagir Acho que pra eu pegar o bichinho, não é Ou ele só tá O que quer dizer isso aqui mesmo, gente Alguém lembra? Nossa, não parece um Entei Esse bicho aí, ó Assim, tá querendo dizer Que tá faltando Eu não sei Se tá faltando bicho aqui, ó Parece que tá faltando, né Eu não sei Ah, ali Não, apareceu a interagir agora Apareceu a interagir Parece estranho Para uma esculptura como essa Estar tão encurada Nesses clífos Talvez isso Era um lugar de reflexão Nossa A iluminação desse jogo é bem legal, né Assim, quando não tá muito escuro Eu preciso de você, Akaita Por favor, ajuda-me a escolher o botão que vai salvar a nossa terra Ai, ai E o mira é muito pesado? Não é não, mano Pra PC, pelo menos, não Celular já não tenho muita certeza Só pra você ter uma ideia Tô rodando três mira aqui E fazendo live no mesmo PC Foi doido E PC é véio 2012 Só a placa de vídeo é É um pouco mais atual Assim, mas De resto, tudo véio Ah Não acredito que eu voltei Ai, 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 gente Não, pera Eu voltei mesmo? Não sei se eu voltei Não, voltei? Não, não voltei não, né Outro lugar já, né É Não, acho que eu voltei mesmo Voltei mesmo Voltei mesmo, tá ligado? Não sei se era pra voltar mesmo Eu vou olhar melhor lá Ah, testa lá, véio Baixa aí, de grátis Mas tem umas paradas lá Pra você diminuir várias coisas, né Tirar os efeitos Nananã Pá Porque, claro Eu não deixo com os efeitos Tudo no talo lá, né Será que era só Não, tinha um portal pra cá, ó Pera Não foi esse que eu usei, não, né Não, pior que foi É O que eu faço, então? Será que isso aqui era secundário? É Eu tô É, acho que aquilo ali Podia ser secundário, na real Ai, deixa eu ver um negócio Pronto É duas bolotas agora É, então Legal Pô Massa Show de bola mesmo, mas Como que eu chego lá? Tô perdido Tô lascado Ah Acho que talvez por aqui, ó Vou sim, Alex Ontem Antes de ontem Jogou o Tales of Arise aí Acho que hoje Provavelmente vai ter de novo Não sei Será que é por aqui, gente? Eita Caralho Hum Tá, então vamos testar o negócio Não, vou deixar explodir sozinho, né Aí, ó Nossa, gênio da bola Não Ah, por que você caiu, velho? Ah, mano Meu Deus do céu Será que dá tempo? Vou arriscar Bom Também a gente já sabe como passar, né Ah, tá difícil zerar esse jogo, mano Meu Deus do céu Tô quase arrependido Ó Tinha que aproveitar Que vocês já tinham esquecido já, mano E ficar na minha, né Não Fingir que Ah, tudo bem Ai, cacete Não Ainda deu certo Nossa Senhora Eita, fiz merda Vai Vai Puta que pariu Por que que ela não foi, mano? Bom Pelo menos tá aqui, né Tá, pera Vixe, nem consigo mirar ali, ó Ah, tem hora que eu não sei se o problema sou eu ou o jogo Mas tem hora que eu tento soltar o dash rápido Tento fazer o especial dela aqui Que dá o X Que dá o X Não vai, velho Não vai Não sei, não vai Não vai Agora boss de novo Ai, meu Deus Se for boss muito chato Vou Vou Botar no X de novo mesmo Sem vergonha mesmo Ah, já tô Quero zerar o jogo, mano Quero ver o final, mas Não Tenho curiosidade Eu gostei da história do jogo Tudo O clima dele Mas, meu Deus O jogo não quer ser zerado, velho Foda, né, mano Vê se tem que zerar logo, né Que depois é foda, mano Eita Vai ser gostei É uma lana Vai vir pra cima, tá vendo Mano, só pra vocês terem uma ideia Eu tava jogando no mais difícil No começo do jogo Depois Parei Aí vou Fui pro médico Olha, cara O design dos bosses Finais Eu vou te falar Muito massa Muito massa Guerreiro Ih Ai Nossa, chega Eu me enverguei aqui Tá, né Olha lá Eu tentei dar A posição dela Ela não Não faz É, galera Esse aqui Vai ser Vai ser foda Vai ser foda Erooo 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 Eu sou tough, né Erooo Eu achei que ele ia vir com a lança Não tinha mais life por aí Pelo amor deus, pega esse life Tão especial, desgraça Não dá pra contar com esse bagulho, né, véi Agora foi Não, por favor, faz Boa, não sei se pegou O poder nele Que deu dano Isso, demônio Ih, arrancou o chapéu do cara E agora vai ficar pistola Não pegou Eita, o que é isso que ele vai fazendo? Ué Não Ah, caralho Faltou pouco, mano Droga de agarre Eu tentei esquivar, mas ela continuou batendo Porque eu já tinha apertado uma caralhada de vez, né Pô, tá vendo, ó Na briga assim, ó Já é mais legal do que aquele cara da flecha lixo Ah, por que passou a re... Eu vou... Ai Acertou Ai Mostra Eita O Zubizito novo Não creio Será que eu já agradeço? Não Ah, cara Como que esse capo se agarra, velho? Moral Não consigo esquivar dessa bosta Não, recua não, puto Ah, eu tentei dar o dash lá Não consegui, velho Não, aqui não Bom, esse é um jeito Mas dei dois dash seguidos, velho Falta de um Ah, não Putz, cadê o life? Cadê o life? Já não usei os dois não, né Usei os dois Ah, não Tô vivo Ai, esse agarra O bicho me pegou lá atrás, velho Ô, valeu, Felipe Tamo junto, mano Obrigado pelo Zubizito aí Porra, mano Esse agarra é foda, né? Nossa Eu não vi que eu tinha usado os dois life, velho Merda Eita Eita Olha o Matheus aí também Desvisito novo Que isso? Hoje é dia, então Galera tá Impressionada com o gameplay elevado Valeu, gente Valeu, Matheus Oh, tá quebrando tudo o bagulho aí, mano Ai Merda Fiz bosta Ah Por que passou o Eto? Ai, cara Coceira o nariz Sempre quando Desse pra emendar o especial no combo aqui De um jeito mais prático, né? Vai ser top Sério que pegou, velho Olha lá Não Ela Sei lá, velho Ela Buga Trava Não consigo dar o especial Logo em seguida Tá ligado? É 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 Nossa, ele nem sentiu o golpe Não Ai, velho, não consigo escapar dessa costa Eu vejo vindo, mas não adianta nada Dá um especial desgraça Isso Pronto, aí, ó Quando é luta assim, aí é muito de boa Luta com ele foi legal, velho Mas o mecânico do jogo, ele me deixa pu Me dá logo esse treco aí, vagabundo Ai, dessa vez nem precisa apelar pro easy, ó Tá vendo? Era luta, pau pau ali, pau, pei, pei É isso aí, aqui do arco lá, misericórdia, mano Muito demorado, chato Aí, mais um relíquio aí, gente De primeira, de primeira Opa, a gente tá aqui, né Ganhar life Não tá no easy, né Nossa, as putas Uia Conseguimos mais bichinho Nós só conseguimos mais senha Até o senha ali, ó Vamos falar com o velho vagabundo aqui Não ajuda em nada, ó Não esqueço que a Zé tem que ir, né Pô, caralho Cabe aí colocando pra ir de novo Ainda vai ter, ó Agora é o boss final, gente Ou será que vai ter que... Será, será, será? The final, the final boss Achei que ia acontecer alguma coisa, tá, né Ai, ai Achei errado, pelo jeito, né Achei errado Caralho Onde que tá o negócio Pra eu dar uma... Viagem rápida Pra eu não saquei Ah, o velho só me aparece, tá, né Ah, acho que tá embaixo Aqui, ó Será, gente? Será? Será? Nossa Tinha que fazer umas entregas aí, mas... Cansei de jogo Existe, né Mas... Acontece, né Nas melhores famílias Ai, ai Tomara que não seja muito treta o boss Olha, olha Olha a maçãzinha Música envolvente Your will is strong, spirit guide The power of the mountain shrine is mine I... I took it to save my people It's time, Toshi Let go, we can restore your home together e agora é hora de apanhar né gente é secar aqui cajadinho eita nossa que bifada que lhe arrancou de mim é perigoso atirar a flecha nele a gente vai ai 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 aiing estou sentindo um cheirinho tô ficando zangado, vou trocar tipo o dat ai, mas caraca, velho, ou, ou, ei, meu deus, vamos com calma aí champs mano, é muito golpe ah, beleza, né nossa, esse aqui vai ser tenso, hein ah, tá, especial ele não devolve não sumiu rapaz é muita violência, velho caraca tio assim, parece ser legal, mas, é, bagulho tenso, tenso, tenso mesmo que eu atirei flecha, né, inútil vai ter que pôr no easy, ah, se eu ficar muito zangado com ele, tá, parei com esses idiotices aí, cara, mas não tem mais vergonha não, mano, tô sem vergonha, velho, se precisar eu vou botar mesmo no fevereiro eu vou sofrer bastante, mano, não se preocupem, né, vai sair o Elder Ring é fevereiro, né, que não é data, aí, ó, lá, lá, lá eu vou sofrer, lá, lá, sofrer mas eu sofri bastante no começo desse jogo aqui, pra quem não sabe, eu tava jogando na dificuldade mais treta lá e, cara, não desistia não de passar os bols lá, mas é que era começo do jogo, não, começo não, né fui até mais da metade no mais difícil, só que como eu tava jogando diretão, né, é de boa mas depois que eu parei, aí eu não tive mais vontade, não, pra ficar sofrendo tipo assim, chega uma hora que você só quer ver a historinha do jogo e é mais, tá ligado? Ah, não parou ele, mano Ai, droga, é, nossa, é muita sequência pra todo lado, eu não sei como escapar disso aqui, velho Vai ter modo fácil no Elder Ring? Ah, tá, no modo maguinho? Não, não vou jogar de maguinho mas não sei se lá vai ser fácil de jogar de maguinho que nem nos outros Souls, né Eu não sei, eu nunca joguei de maguinho, mano Então provavelmente eu ia... Onde é a cura, velho? Ah, mano, é muito golpe, ô, saco, cara chato, tocha, bobo Ah lá, ele nem liga pro meu golpe, velho, mais forte tá aí Ih, nem esse aqui ele aceita Fome não, vagabundo Ixi, ele foi pro centro agora, o que que ele vai apontar? Ai Ah, cara, a sequência dele é muito assassina, velho Pelo amor de rio Tem que descobrir, é, não sei, acho que dá um dash no meio Ai, ai Mas a luta com ele é legal, legal, velho Só que eu não sei se eu tenho paciência agora pra isso Ah, mano, mano Ah, mano, mano Ah, mano, mano Ah, mano E aí E aí E aí E aí E aí Eita, que isso? Eita! Ah, o cara inventa uns golpes nada a ver aí, mano. Droga, era para eu pegar esse life mais tarde, né? O cara vai lá e inventa golpe novo, mano. Nossa, é muito rápido, isso aqui. Ai, lá vem. Ah, acho que é um bom jeito de escapar assim mesmo. Ah, não deu dash. Cadê eu, mano? Ai, eu acho que tava no verminho. Bom, mas tamo chegando mais perto, tamo chegando mais perto. O bagulho do dash é muito bom. Quando funciona. Pegou. Ah, mentira que eu tomei isso aí. Sai daí, mulher. Hum, fodeu. Beleza, mano. Vambora, gente. Vambora. Olha lá, olha lá, olha lá ele roubando, olha ele roubando. Ih, rapaz. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, não pegou. Ah, cara. Ai, cara. F***. 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 Ai, meu Deus Ui, escapei Ah, não Ah, jogo Porra, mano Me roubou, velho Como que não pegou nele, cara Ah, velho Isso que é foda, mano Atravessou, cara Tá ligado Sacanagem, velho Aí, aí o bicho, né Me arregaçou Pode agir, isso aí, mano Ah, agora ele nem ligou pro bagulho Tá ligado Ah, não Ah, velho Ah, velho Ah 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 Ui! Droga, deu o efeito, não tem mais cura né, fodeu! Não foi pra cima dele, que triste velho, que triste mano, ai saco! Aham, aham... O que é isso? Vem nego. Vem nego aqui de novo. Ah, já era. Foda, mano. Foda. Será que dá, gente? Sem apelar pro Izzy? O que vocês acham, hein? Foda se ele tiver outra forma mesmo. Aí eu desisto. Vambora, mano. Branca nada, velho. Essa bosta. Tábate. 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 Tchau. E aí Tem que ficar comendo ele, esperar carregar ali o dashzinho Tem que ficar comendo ele 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 E aí funcionou legal Aí eu gostei Ó Nossa Errei Errei rude agora Hum Consegui escapar, mano Essa sequência mortal dele aí Ih Nem ligou agora Ah, velho Isso aqui é foda às vezes Às vezes não vai Às vezes não vai Fudeu Nossa Só meu life Caralho, mano Meu life foi pro saco de novo Que porra Acabei de curar Hum Fudeu Ui Deu bom Deu bom Vai Bom Não sei se ele morreu de verdade Opa Não sei Não sei Eu não vou comemorar Acho que foi Acho que foi Ai, meu pai Ih Ah, não, mano Ah, foi zero, velho Não, se tiver que enfrentar ele de novo Vou botar no isma Sim, velho Mano, ele levou os bichinhos embora Ih Sim, velho Mano, ele levou os bichinhos embora Ah, não, até o doidinho ali, ó O primeiro Ah, velho, acho que eu tenho que enfrentar ele de novo, velho Caralho, o bicho foi embora com meus bichinhos Mano, moto, trampa, reúne geral Ué E agora, vou conseguir passar isso aqui? Ah, velho, não quero enfrentar ele de novo, não, mano Nossa, que lugar foda, velho Caraca, olha Nossa, aqui tá aparecendo aquelas almas no final do Dark Souls 1, lá Pra ir no caminho pro Gwyn, tá ligado? Nossa, muito top Dá pra pisar aqui de boa? É, o jogo não quer acabar, né, velho? Pelo amor de Deus Não, mas foi legal, foi legal Foi inesperado Ah, não Ah, não Não quero enfrentar ele de novo, não, velho E agora, sim, meus bichinhos? Ah, gente Puta que pariu, velho Não, mano Pelo amor de Deus, chega Ah, fala sério Deus hot corrompido Ai, putz Até agora, não posso nem recuperar a vida até Será que adianta? Júlia 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 não sei é parece que tacando o treco aqui lembro que você zerou o Vertano não gente então o problema é que eu tô com saco tá ligado esse jogo né tá ligado o Vertano tava da hora desafio foda pra caralho foi difícil foi triste mas aqui já porra mano já deu né é foda porque como eu parei duas vezes nesse jogo vai ficar cada vez mais tenso zerar né o Vertano foi um desafio aquele ali chorei mas foi legal entendeu não é que já porra já queria mais tá aqui mano caralho conseguimos jogar a bolha direito no bicho mano já 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 foi já jogo tá ligado pode acabar já vamos ter que ir lá né vamos ter que ir tirando as patinhas nos bagulho nossa Vamos lá. Mas dá hora os bosses desse jogo, né, mano? Até esse aqui. Lembrar uma amigdala lá do Bloodborne, velho. Assim. Aparente bem distante. Uma hora que eu acho que eu não sei se eu consigo recuperar a vida. Será que consigo? Vamos ver. Então, né? Não dá, né, pra recuperar. Não tem o especial. Não tem o especial. Não tem o especial. Não tem o especial. Ah, eu acabo de flash. Ah, eu acabo de flash. Ah, eu achei que ele ia agarrar, velho, aí, ó, enganado. Agora ele agarrou. Ai, ai, já era o meu life, velho, não tem como é que for a life, tá ligado? Não tem os bichinhos mais, o bicho que o cara roubou. Hum, um gelinho, um gelinho. Hum, é, fora que eu tô sem vida, mano. É, se eu morrer agora, eu vou botar, vou botar no easy, gente. Quer dizer, eu vou morrer, né? Com certeza, óbvio, no life. Do nada, agora, um trilhão de bichos, tá ligado? Ah, eu não posso nem usar os poderes, velho, que eu tinha antes. Não, não é isso que eu queria fazer, não. Taca umas bombas aí, ó. Vai na bomba, vai na bomba. Ai, tô me dando. Tomar que tem alguma coisa pra gente recuperar a vida, né? Ah, não. Nossa. Nossa. Nossa, que preguiça, que preguiça. Nossa. Nossa. Nossa, velho. Nossa, não, velho. Parei, velho. Parei, velho. Opa. Nem sei, não tem mais isso que isso aqui, não? Ah, na moral, velho. Na moral, velho. Infeição de saco, tá ligado? Ai, ai. Não sei, Davi. Se eu ganhar de grátis. Eita. Um tiro, foi? É isso mesmo? Mas o H eu não escapo, não. Nossa, ele tirou bem menos, né? Aí sim, ó. Ah, delícia, delícia. Vambora. Nossa, foda-se. Desculpa, galera, mas... Né? Vocês estão ligados, né? Tá foda, tá foda. Bom jogo para a gente jogar aí, top. Vamos fingir que ninguém viu. Mas se eu estivesse na pegada desde o início, né? Acho que aí, de boa, né? Acho que eu teria mais saco, mas... Como eu voltei depois de um mês no jogo, falando... Hoje, vamos zerar. Aí, demote, desse jeito, aí... Foda, velho. Aí, dá até desânimo. Morre logo, meus caras, esse demônio. É, imagina se eu estivesse no hard lá. Não, é... Se tivesse ido direto, né? Acho que até ia, né? Ou não, né? Não sei. Talvez eu teria enchido o saco do mesmo jeito. Ai. Esse grandão é foda, velho. Bom que não pegou. Ai, demônio, capeta. Oxi. Ah, mira, indo lá para o PQP. Oi. Ah, oi. Ah, oi. Ah. Ah! Ah, não consegui acertar o trequinho dele Oh, bosta Morre, capeta Não é que estou nenhum de qualquer jeito aqui, mas... Eeeh Vamo lá Aqui a gente vai poder recuperar alguns Opa, pera aí Apareceu alguma coisa pra apertar aqui Uma corrida Eu tenho que fazer alguma coisa aqui Será pra bater, será? Ihhh Vou... recuperamos um pouquinho Um pouquinho Agora sim, galera Agora sim Tá mais difícil que Dark Souls? Pior que não, só é mais chato mesmo E agora Ele tá sem furúnculo O que que eu faço? Ah, não Tem sim Tô te curando dos furúnculo aí, velho Tem que me agradecer Ih Caralho Caralho Deixa eu ver Vem pra cá Vem mais pra cá Acho que errei Acho que errei Acho que errei Um... 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 Um Queda da flecha ali não é tão grande, né? Será que tá sendo mais difícil que o bosta, né? Por que que eu pulei? Não sei Opa, hidratação Acho que tô precisando, né, mano? Beber uma aguinha Tá, vamos com calma aqui, gente Ai, achei que não ia agora Ah, finalmente, né? Eita, estamos recuperando todos os bichos, mano Vai tirando Aê, a galerinha tá voltando, gente Aê, vem me acordar de novo Agora tem um especial Ih O que é que é essa? Caralho Estourou o maluco ali Agora não tá mais brilhando E agora? O que será que eu tenho que fazer? Agora dá pra gente recuperar a life Nossa, que bom Esse bicho moinho com uma flechada Que delícia Cadê o grandão? Ai Nossa, imagina isso aqui no edifício, mano Nossa senhora Oxê Aí, ó Nossa, ia ser muito injusto isso Nossa, ia arrancar um lifezão Violento E a gente ia ficar triste Tá ligado? Ainda não? Nossa, será que Ai, morrer isso aqui Volta desde lá do iniciozão? Nossa, velho Eu ia tá muito curto agora Provavelmente Cadê? Cadê o Treco lá Que a gente remover Agora tá se divertindo? Não Normal Tá esperando a... Ô, jogo Jogo Não faz comigo não, jogo Caralho Do nada A câmera foi lá pra PQP, velho E aí T двinho Agora tá Ai... 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 Eu não vou ter que te enfrentar de novo, né? Vamos, 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 vamos fazer um acordo aí, pá. Ahn? Ahn? Eu não conseguia entender por que você nos perderia. O nosso casa estava sofrendo. E as pessoas olhando para me fazer resposta. Eu... falo eles. Eu só posso ver como a vida derrida da cidade. Então nós não deveríamos fazer nada? O que você acha? Você deveria tomar ação. A criatura está conectada com a balance da terra. A presença, a fama. Eles são parte de um ciclo natural. A terra precisa de tempo para curar. Nós devemos cruzar as montagas. É hora de procurar a nova casa. A sua fé em todos os dias tem blindado você. Muita nossa gente. E eles vão seguir você. Zajiro, você tem o poder para parar isso. Nós deveríamos sair. O que você tem, Toshi? Eu vou acabar com essa doença. Eita, bateu no velho, mano. É um corrompido. Aqui me eu, na força do ódio, para zerar o jogo. Por que você nos matou? Ah, não. Verdade, né? Eu meio que não fui no bicho-bicho mesmo. O que nós fizemos? Que bonito, velho. Quantas pessoas devem morrer? Por que? Me diga! Não me torne a minha frente. Escute-me! Ah, não. Isso é o que a gente enfrentou lá, pô. Pode crer, né? Aquela lança lá, ó. Olha lá, ó. Os três bagulho que a gente arrancou, ó. Deus dos bichinhos, dos espíritos. Ah, e foi aí que ele dividiu em vários bichinhos? Não! Nós não precisamos de você. Isso é isso. E aí E aí o cara é maluco só piorou as coisas né Zajuro me disse, que mudança era uma parte essencial da vida. Ele compreendeu o propósito de Deus. O medo derrotou minhas ações, e eu destruí algo maravilhoso. Se eu só ouvir o Zajuro, quantos poderiam ter sido salvado? Desculpe, Tomoshi. Nós não temos pensado que sofá uma dor. Desculpe é natural, mas pode nos imprimir. Desculpe quem somos. O seu tormento já durou muito tempo. Nada vai mudar o que aconteceu aqui. Você deve se desculpe, para que a terra possa curar. Desculpe, Tomoshi. O tempo aqui está terminado. Só lembro do... tem um tio chamado Toshi, tá ligado? Cara, animação desse jogo 10 e 10, né, mano? O que é isso? Tem apenas um espírito que tem para você ajudar. Só mais um espírito para a gente ajudar. Medite no tempo da montanha. Vamos ver. É, então, era só o cara vazar com a galera e está tudo bem, né? Mas não... Ah, sério? É, pô, mas é, né? Fazer o quê, né? Agora tem que voltar para o bicho, ó. Por isso que ele tinha esse cabelinho aí, gente. Desde o início, olha lá. Tá vendo? Ah, mó fofinho os bichinhos. Vai lá, volta lá, volta lá, vai. Ah, vamos perder todos os bichinhos, velho. Mas tudo bem. Aí, ó. Olha o cabelinho lá, o chifrinho agora é grande, ó. Gatão, olha aí. Que tamanho. Ah, velho. Mó top esse final, mano. Cara não, hein, gente? Ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa, parece até o mouse, sai daí mouse Acabou, gente, acabou Aí, mano, pronto, mais um joguinho zerado aí Assim, na força do ódio, hein, pelo amor de Deus Cara, o jogo, assim, né, esse final foi muito foda, né Muito foda, emocionante O jogo tem a animação, acho que a animação mais da hora que eu já vi, velho Que nota pro jogo? É, nota eu não sei dar nota, não Mas... O jogo, ele tem muitos pontos bons, né, cara Mas, nossa, como é arrastado Puta que pariu Aí, se não fosse isso Esse jogo aqui seria memorável mesmo, velho Melhor que Hatch and Clank? Não, nem fudendo, né, velho Nem fudendo Mas, muito arrastado, velho Nossa senhora, velho, muito arrastado Mas, como é o primeiro jogo da Ember Lab aí, né É uma empresa de animação que fala Pô, bora fazer um jogo Então, na animação os caras mandaram 10 de 10 Já no gameplay ali Né Se ele fosse um pouco mais direto É que, cara, entre um boss ou outro é muito vazio, né, mano Muito vazio Aí tem uns puzzles ali, mais ou menos, né Aí fica cansativo, cara Acho que por isso que o melhor exemplo pra mim é o COD, velho Campanha do COD, tá ligado É curta, é curta Mas, cara, é do começo ao fim É a mesma linha ali, top, tá ligado Né Não fica chato É sempre ação Sempre na mesma pegada Você não cansa, né Se arrastar muito Você começa a ficar de saco cheio, tá ligado Tem jogo que você fica de saco cheio, velho Um The Witch, por exemplo Grande, mas top Porque tem muito conteúdo, tá ligado Né Mas tem jogo que não é pra ser grande, velho Não precisa, não precisa Acho que a galera enche tanto o saco Nossa Pagar 300 reais num jogo de 5, 6 horas Eu sei, é foda Mas, às vezes, é melhor ter a experiência divertida ali Em 5, 6 horas Do que o bagulho arrastado por 17, 20, 25 horas, tá ligado Né Esse é o meu ponto de vista Lógico que pode ser diferente pra qualquer outro, né Eu prefiro um jogo que seja, tipo assim Mais direto Que seja divertido do começo ao fim Do que um jogo grande e chato, né Que tem partes legais e outras bem chatas, né Né Então aí, sei lá Deu uma sensação de canseiro esse jogo, velho Tipo de porra, velho Bora, velho Quero ver aí o que vai acontecer Já deu, né Mas acho que também tem muito do Deu fazer vídeo lá E ter uns 300 bilhões de jogos pra gente jogar E Fazer em live e vídeo É mais cansativo do que se eu pegasse ali Sentar no sofá e jogar na sala Por exemplo, né Mas Também pode ter isso de pesar Mas tem jogo que é foda Tem jogo que é foda Cansa, né, velho Cansa O Guardiões da Galáxia mesmo, né Cês lembram no começo? Porra, caralho O jogo é muito foda Nossa, esse jogo me surpreendeu Meu Deus, como é bom Aí começou do meio pro final ali Os caras começaram a dar uma enrolada Aí cê fala Putz, velho Ah, beleza Bora Aí mais o que Nossa, mais cara pra enfrentar Aí começa a vir uma horda lá E Boss O Penúltimo boss 30 horas lá no penúltimo boss Com um gameplay chato, tá ligado? Aí meio que vai apagando Da sua memória As partes boas, tá ligado? Você fica com aquilo na cabeça, né E aí Foda, tá ligado? Mas é difícil Acho que encontrar o equilíbrio, né É difícil Acho que não deve ser fácil Pra ninguém, né Pra nenhuma produtora Achar um equilíbrio entre Gameplay bacana E quantidade de horas, né Acho que eles ficam com medo De fazer jogo curto E a galera Cai matando, né Ah, afirmaria Nem fudendo Dificuldade mestra Então é isso, galera Esse foi o Kena O jogo Eu achei ele Nossa Por ser de uma empresa indie Primeiro jogo O jogo muito bonito Impressionante O gameplay dele Eu não sei se é problema Comigo Mas sinto que direto falhava Não conseguia fazer O que eu queria de fato, tá ligado? E nisso custava muito caro Na dificuldade mais difícil lá, velho Nossa senhora Então não sei Acho que faltava refinar um pouquinho mais O gameplay Cortar umas partes aí chata Mas a história é legal Animação muito top Personais aí Os bichinhos Tudo maravilhoso, né Muito lindo Fofo demais O design dos bosses Eu achei excelente Nossa Muito foda, cara Tipo, tinha aquela presença De boss mesmo, né Ambientação Com o software Cara Essa empresa tem muito futuro, velho Muito futuro Eu gostei Gostei Do jogo Eu recomendaria Então fica aí Mas viramos Acabou É nóis É nóis